Os familiares que vieram comparecer também para poder acompanhá-los. Agradeço ao prefeito Arthur pelo empenho que tem tido em nossa cidade. Igual ele falou ainda pouco, não é fácil não, porque tinha muita coisa atrasada. Agora estamos tentando adiantá-las de novo, né? Voltar no rumo. Agradeço a Câmara de Vereadores que sempre nos apoiou, nunca metiu esforços. Sempre estão lá com as portas da Câmara abertas ao nosso desculpa, a gente precisou deles. Agradeço aqui a diretora Polícia de Abreu pela atenção, pela receptividade. Sempre nos recebeu bem, sempre usamos aqui o auditório da escola, nunca mediram esforço em nos ajudar, com material, né? Enfim, e quero dizer também que daqui a pouquinho a gente vai trazer um salgadinho para cá, para a gente encerrar. Mas eu quero deixar a palavra com a Manice para o encerramento. Que nos dê a honra, Manice, de encerrar. Sempre esteve o tempo todo com esses meninos da VEI, tá? Vai ser uma honra muito grande para nós, não vai, gente? A Manice encerrar. A Manice encerrar o prefeito, né? Arthur, ao Eudinho, à vice-diretora e à diretora, por termos cedido realmente o espaço aqui, à Câmara, né? Em nome dos vereadores. O Fernando, principalmente, porque foi outra vez dentro que eu cheguei até vocês. E eu vou agradecer o pastor e vou pegar uma fala dele, né? Ele diz que até aqui o senhor do judô. E, realmente, se a gente pensar assim, que até aqui o senhor do judô. Tem um ditado que diz o seguinte. Vivo, nós escrevemos a nossa história. Morto, o outro se enquadera a Deus. Que nós possamos fazer um legado, né? Foi-se plantada uma sementinha, nesses dois cursos, em Pinho d'Água. A mudança que a gente quer dentro da estrutura, que a gente começa por nós. Então, cada um de vocês aí vai levar um pouquinho de conhecimento. E o conhecimento, ele liberta. Quando ele é bem aplicado, ele liberta. Então, o meu desejo, né? Eu acredito que eu tenha deixado um pouquinho da minha marca aqui em cada um de vocês. Não só em vocês, quanto nas famílias de vocês. Quero agradecer aos alunos, mas parabenizar os pais. Parabenizar a família, porque é a vitória de vocês também. Eu vi aqui, no pouco tempo que eu passei com vocês, de maneira geral, o quanto aguerridos vocês têm sido. O quanto à vontade vocês querem. Eu brinquei com a segunda turma de RH, que são meninos novos. E como vocês lutaram por esse curso. E foram privilegiados. Foram corajosos e privilegiados. Muitos poderiam ter estado aqui. Mas vocês fizeram a diferença. Então, eu quero agradecer ao pessoal, né? Os alunos que estiveram aqui. No primeiro curso de relacionamento interpessoal. Vendas de atendimento ao cliente. E trabalhei aqui. E no segundo grupo, desenvolvimento de RH. E dizer a vocês o seguinte, né? O topo espera vocês. Tá? O futuro está na mão de vocês. Então, nunca deixem de acreditar. Vocês vão fazer diferença dentro de minha vida. Então, meu muito obrigado. E que Deus os ilumine. Gente, nós vamos lá embaixo agora. Não, não, espera aí, espera aí. Me ajuda aí. Espera aí, eu vou passar o vídeo. Ah, eu vou buscar o seu guardinho e vai passando o vídeo. Gente, eu coletei algumas fotos dos dois cursos. Como lembrança. Para a gente rever alguns momentos que foram muito importantes na nossa trajetória. Então, só um momento.